Atenção, galera, está no ar Quanto da hora você está no ar? Agora então... Ronaldo, vamos vender, Ronaldo Opa! Isso aqui ele tá já, Ronaldo? Peraí, deixa eu só mostrar isso aqui Não fale nada por um minuto, não fale nada Editor, solta a música desse cara Menos de 15 segundos Deixa eu mostrar o C, cara, não quero mostrar o teu plutônio Aí pronto, já pôs a introdução do Zé Trovão Agora fala, o que é isso aí, cara? Ah, já sei, isso aí é aquele negócio de fazer enxague bucal Não, não, não é Quer provar um? Não, Deus me livre Gosta? Ele vira os óculos desse aí O que é isso aqui, cara? Meu Deus do céu Você tá, Antônio? Se o Wilson estivesse aqui, ele iria tomar um gole com ele Aí, ó, já tá provando? Fala aí, rapaz Fechou o repolho Aí, ó Fechou o repolho É boa ou não é boa? Já azedou o pé do frango Meu Deus Isso, e quanto você tá vendendo o gole? A 5 reais o copo Mais delinho aqui Aí, ó As pessoas falam Fechou o repolho Porque é muito boa É Aí ganha uma marreta azul, não? Não, né? Fechou o repolho Você ganha uma marreta azul Ganha um baldinho azul, ó Oi Aí, ó Já tem um baldinho azul também E se o Wilson estivesse aqui, não dá o pé do viado ali Então, tá ali, mas ele não vem, né? Só Deus, ó Aquele homem tá ali triste ainda Você tá doido, Zé Trovão Aquele homem ali tá triste dele não poder levar o litrão inteiro Mas você vai abrir o bar Pelo jeito, você vai... Tá aprovado A tua mistura misteriosa aí, cara O pior é que ele me deu uma nota de azul e tá tomando uma bebida azul Aí, ó Uma azulzinha não foi 2 reais, não? Não, é A senhão A senhão A senhão A senhão Você tá doido Só a bebida azul, a azulzinha ainda não estamos precisando Aí Bar do Zé Trovão Eu tô pensando no azulzinho, vende de tudo aqui Tudo, já foi Já só com o azul ali dentro Já por isso que a tal da feirinha acha de tudo, né? Acha de tudo, não tem pra ninguém, né? E esse aqui, o que que você me diz aqui? Meu, desse aí é dos... Aí, Zé Trovão, velho O que que sei? Ah, é mesmo do Chapolin? É, do Chapolin É, é Brincadeira, né? Tomando Plutônio Cara, mas... Só aí Boas vendas aí, tamo junto Obrigado, valeu Vamos que vamos Cê tá doido Portalzinho, vamos andar? Ô Leão, não vamos Ô Zito, vamos? Senhor Leão, estou fazendo umas transações financeiras Ah, chique sim Pra quem tá com a roupa do Portalzinho Pra quem tá com a roupa do Portalzinho até hoje, cara Você tá muito chique demais Ô Leão, são bitcoins, você não entende disso Tá mexendo com bitcoins então, cara? Hum... Portalzinho, vamos então? Vamos lá Ô Zito, nós já voltamos Aí Portalzinho, a ferona tá daquele jeito, cara Vamos que vamos Olha, funcionando, quentão 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 Aí, ó Show Hora que acaba de tocar, fecha pra não pegar poeira Pra não pegar poeira Coisa boa Tô garimpando aí Isso aí, Valto Boas vendas Valeu, obrigado Tamo junto Isso aí, pessoal Vamos seguir Tudo bom? Tudo bom, meus amigos Firme? Firme, forte Onde tá meu amiguinho aí? Eita um minuto Como é que você tá? Passeando bastante hoje? Vixe, meu Deus Pra que me xingar? Tem que passear, dia das mangas, felicidade Eu tô brabo hoje É mesmo? Tá brabo? Não pode ficar brabo Ô Portalzinho, a gente já conversou um monte, cara Valeu, blá 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 Por favor, você tá me envergonhando, cara Desse jeito eu vou ter que te dar a conta, né Alex? É verdade, vai ganhar a conta Brincadeira Desse jeito tem que acordar mais cedo, ó Você Eu acho que eu vou comprar aquele duende pra você ler, Portalzinho Olha que bonitinho Ah, ele gostou Vamos dar a mão no peixe Que? Tá me xingando? Vai xingar Olha a boca Vou lavar com sabão Segundo minha mãe Hoje é dia das mães Dia das mães Dia das mães Fala nisso, você mandou um abraço pra tua mãe, Portalzinho? Olha, uma dica Tá, compra um presente pra ela Eu sei bem que presente que você tem aqui Olha, eu respeito, cara Oh, dureza Mamãe Malboro Mamãe Malboro Mamãe Malboro Como é que tem as coisas? Tudo beleza? Beleza, graças a Deus Firme forte Dia das mães pra todas as mães do Brasil e do mundo Muitas felicidades Um grande abraço do Alex, da Fran e da nossa mãe que é Ponga Artesanatos Ponga Artesanatos E deixa eu te falar uma coisa Você sabe que o presente é das mães Mas quem tem que dar o presente é os filhos Mas o maior presente o que que é? O maior presente é o que se fala O que se fala Educação, respeito Educação, respeito E cada vez respeitando Fazer as coisas certas na vida Oi gente, vou chorar assim Para de falar essas coisas poéticas com vidas Não tem prazo de validade Não tem prazo de validade Isso aí Boas vendas Alex Obrigado Tamo junto Tchau E ó Vou lavar a boca com sabão Mamãe vai chegar aí Tamo junto Valeu Isso aí gente Vamos que vamos Portalzinho Tinha que falar assim com o cara de novo Portalzinho Mas você é um Você é um Ô caboclo Eu tô com medo Ué com medo Vocês são bonecos também? Conversa com eles cara Mas eles são bonecos para aterrorizar Tudo boneco conversa com eles né Isso aí ó E esse Marantes funcionando? Perfeito E o Quasar funcionando? Perfeito Todas as peças E quanto você tá pedindo Do jeito que tá? 850 O de cima O Marantes 800 As caixas Lão Energia 800 Quantos que a gente trouxe? 400 Aí pessoal O telefone do Quasar aí E do Marantes Fala com o Fernando Fala com o Fernandão aí ó Cê tá doido 41 99 702 39 23 Aqui no Fernando tem que ser com música A gente ir os toques Só porque tem menino que tá animado ali do lado Aí ó Aí a Zé do Pé do Franco Isso aí Fernando Boa Zenda Tamo junto Valeu